Tentino Perguntei ao vento Onde foi encontrar Mago sopro em canto Nao da bela em cruz Foi nas ondas do mar De mundo inteiro Terras da perdição Parco em pé mil almas Por pão de canela e mazagão Pata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte é de quem A terra amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua anda Sempre em flor Tinta verde dos teus olhos Escreve torto no meu peito Amor externo eu aos olhos Se proteu-me faltar jeito Amor externo eu aos olhos Se proteu-me faltar jeito Tinta verde dos teus olhos Escreve torto no meu peito No meu peito Escreve torto Na minha alma Dar a dar Nunca mais eu chego ao porto Se lá for por este andar Nunca mais eu chego ao porto Se lá for por este andar No meu peito No meu peito Escreve torto No meu peito Escreve torto Nunca mais eu chego ao porto Ao porto de Matosinhos Nunca mais eu chego ao porto Ao porto de Matosinhos Cozinho Já está Tinta verde dos teus olhos Tinta verde dos teus olhos Tinta verde dos teus olhos